Olá pra você, começa agora o Norte em Investigação, um programa do grupo Norte de Comunicação presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Tocantins e na Rádio Norte FM no Distrito Federal. Hoje vamos mostrar uma reportagem investigativa sobre um piloto que está sendo investigado pela Polícia Federal por transportar alimento, combustível e ouro para garimpos ilegais em terras Yanomami. Segundo informações exclusivas obtidas pelo Núcleo de Investigação, esse piloto está lotado no gabinete do governador Antônio Denário. Nós fomos à sede do governo buscar explicações sobre o caso. Será que o governador de Roraima, Antônio Denário, nos recebeu? Veja agora na reportagem. O Núcleo de Investigação teve acesso a documentos que apontam que o piloto Marco André Bezerra Miller, conhecido como Gasparzinho, é investigado pela Polícia Federal por supostamente integrar e liderar um grupo de pilotos que transporta alimentos, combustível e ouro, extraídos das terras indígenas Yanomami. De acordo com esse relatório da Polícia, Marco é servidor da União e atualmente está lotado no gabinete do governador de Roraima, Antônio Denário. Segundo este mesmo documento, três pilotos são atuantes nos garimpos localizados nas terras em Yanomami. São eles, Peri Marques do Rosário, Márcio José Bezerra Miller e irmão de Marco André Bezerra Miller, investigado pela Polícia Federal e lotado no gabinete pessoal do governador de Roraima. Em conversas interceptadas pela polícia, Marco e Márcio possivelmente receberam informações privilegiadas da Força Aérea Brasileira e também estariam realizando o trabalho de contra-inteligência sobre futuras operações nos garimpos. O governador de Roraima, Antônio Denário, é conhecido nacionalmente por defender abertamente a extração de ouro nas terras indígenas do Estado. Em 2021, Denário enviou um projeto de lei para a Assembleia pedindo a regularização da exploração do garimpo no Estado. Já em 2022, o governador sancionou uma lei proibindo a destruição de maquinário utilizado no garimpo ilegal. Ambas as leis foram derrubadas por serem consideradas inconstitucionais. Nossa equipe foi até a sede do governo de Roraima em busca do piloto Marco Miller, que segundo esse documento, encontra-se lotado no gabinete do governador. Mas fomos atendidos por este assessor da Secretaria de Comunicação, que se recusou a dar qualquer informação sobre o piloto e não soube explicar qual a real função de Marco na sede do governo. Está filmando tudo bem? Eu gostaria de falar com o seu Marco Bezerra Miller. Marco Bezerra Miller? Marco André Bezerra Miller. Vamos continuar filmando, vou passar a minha filma. Eu vou falar com ele. Anota o nosso mês de demandas. Eu vou falar com você, eu estou perguntando o seu Marco André Bezerra Miller. Nosso mês de demandas. Ele trabalha aqui? Não, eu quero. Eu quero que você anote a demanda, mande para a gente, e a gente manda a gente uma entrevista, responde alguma foto. Você não vai me atender? Volta aqui para mim. Os documentos não mentem. Os indícios estão aí. Nós acabamos de ver, na primeira parte da reportagem, que Marco Miller está lotado no gabinete do governador de Roraima. Governador esse, que já deixou bem claro, que defende o garimpo. E que, por sinal, já tentou sancionar duas leis para apoiar o garimpo ilegal. Uma delas, utilizando o livre garimpo com o uso do mercúrio. Um material pesado, que é altamente prejudicial para o ser humano e para o meio ambiente. A outra, que Denário sancionou, tinha inclusive o objetivo de proibir a destruição de equipamentos utilizados pelos garimpeiros, apreendidos em operações e fiscalizações ambientais. Governador, como pode o senhor, que se diz preocupado com os povos indígenas, preocupado com as pessoas que vivem no seu estado e termina sancionando ou querendo sancionar leis que vão beneficiar e ajudar esses garimpos ilegais? Nos acompanhe pelas redes sociais, portalnorte.com.br e também pela Rádio Norte FM, em Brasília, Distrito Federal. Não esqueça de enviar sua sugestão de reportagem investigativa para o nosso WhatsApp, DDD92, telefone 9297-2401. Antes de voltar para a segunda parte da reportagem investigativa sobre um servidor público lotado no gabinete do governador de Roraima, Antônio Denário, que está supostamente envolvido com garimpo ilegal em terras indígenas Yanomami, vamos saber quais os principais fatos ocorridos na região Norte durante a semana. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, requereu ao Supremo Tribunal de Justiça a venda de um avião e cinco carros de luxo do governador Gladysson Cameli, investigado na Operação Pitolomeu como suposto líder de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na cúpula do governo do Acre. De acordo com o laudo da Polícia Federal, os bens que o Ministério Público Federal quer alienar resultariam em um embolso de mais de 4 milhões. O pedido será analisado pela ministra relatora da Pitolomeu no STJ. O governador acreano está no centro de uma investigação que se debruça sobre supostos desvios no bojo de obras de infraestrutura e manutenção de unidades de saúde e escolas, além de fraudes em contratações, superfaturamento de contratos, pagamentos de propinas e lavagem de dinheiro. Cameli foi o alvo principal da terceira etapa da Pitolomeu, aberto em março deste ano. Agora vamos conferir o que é notícia no estado do Amazonas com a repórter Luana Lima. Em Manaus, após intensas investigações, o inquérito da Operação Dracma foi concluído. Oito pessoas foram indiciadas por 11 crimes, cujas penas ultrapassam 30 anos de prisão. O foco das investigações era desmantelar uma quadrilha que operava um esquema ilegal de rifas eletrônicas e lavagem de dinheiro. Durante as diligências, cinco pessoas foram presas em cumprimento a mandados judiciais e ações policiais. Os investigadores conseguiram comprovar a existência de um esquema de manipulação da plataforma de sorteios que contava com a participação de influencers. Como resultado dessa operação, a justiça bloqueou 12 contas em redes sociais, 8 contas correntes e apreendeu 10 veículos de luxo. Além disso, a polícia apreendeu uma tonelada de roupas de grife que, posteriormente, foram doadas a instituições de caridades. Ainda de acordo com as informações, foram apreendidas armas e entorpecentes e diversos documentos que comprovam o esquema de lavagem de dinheiro. Agora, confira o que foi destaque em Tocantins. Aqui no Tocantins, o caso Safira completou, nessa semana, dois anos e quatro meses sem nenhuma resposta para a família. Safira Ferreira Lima desapareceu enquanto brincava na porta de casa na região sul de Palmas no dia 30 de maio de 2021. E até agora, a polícia segue investigando sem nenhuma pista. Em 2019, 229 pessoas desapareceram no Tocantins e apenas 16 foram encontradas. Em 2020, o número subiu para 248 e apenas 8 foram encontradas. De acordo com a SSP Tocantins, em 2022 foram 531 casos de pessoas desaparecidas. As investigações sobre o desaparecimento de Safira seguem com a Polinter. E agora, nós iremos a Brasília saber o que é notícia por lá com Isaías Godinho. O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e mais seis pessoas ligadas ao casal foram intimadas a prestar depoimento na Polícia Federal sobre o inquérito que investiga a venda de joias que foram recebidas como presente durante os anos 2019 a 2022. Durante oitiva na Polícia Federal, Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, o advogado Fábio Van Garten e também o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara, preferiram ficar em silêncio. De acordo com nota divulgada pelas defesas, eles adotaram esta estratégia alegando que o Supremo Tribunal Federal não é a instância adequada para julgar este caso e que só vão prestar esclarecimento às autoridades quando o assunto percorrer na instância correta. De Brasília para o Norte em investigação, Isaías Godinho. Você aí do estado do Acre, de Rio Branco, Senador Guiomar, Bujari e cidades adjacentes, no programa de hoje nós estamos falando sobre um homem apontado pela Polícia Federal como agente ativo em garimpos ilegais em terras e anomame. De acordo com documentos, esse homem é servidor público do governo de Roraima e está lotado no gabinete do governador Antônio Denário. A nossa equipe foi a campo apurar todas as informações e os detalhes você acompanha agora na segunda parte da reportagem investigativa. também fomos em busca de Marco em um endereço registrado em Roraima. No local, não encontramos o piloto. Seu Marco Miller mora aqui? Oi? Marco Miller? Não. Márcio Miller? Márcio não. Sabe se não, tá bom isso. Segundo as investigações, o empresário do estado do Pará, Antônio Vasconcelos de Lima, conhecido como Toninho, é o responsável por adquirir as aeronaves, com certificados de aviação cancelados ou suspensos. Nos últimos dois anos, o homem comprou nove aviões, que custaram ao todo R$ 4.750.000. As investigações também apontam que Toninho é um dos principais financiadores do garimpo na terra indígena Yanomami. O relatório da polícia aponta ainda que após o empresário realizar a compra, as aeronaves são vendidas para Peri, Márcio e Marco, os quais lideram mais de 50 pilotos que atuam na logística no garimpo Yanomami. O documento ainda mostra que a organização criminosa é composta por um núcleo de esquentamento, onde são emitidas notas fiscais, núcleo de financiadores, núcleo de mecânicos e núcleo de pilotos. O esquema de extração de ouro das terras indígenas funciona da seguinte forma. Um grupo de empresários possui mais de 10 empresas e cooperativas de minérios no estado do Pará. Após a retirada do ouro da terra indígena, todo o minério é levado de maneira ilegal através das aeronaves para o sul do Pará, onde recebem notas fiscais falsas, para serem revendidas em outros estados ou países. Atualmente, o grama do ouro custa, em média, 308 reais. De acordo com o levantamento do Fundo de Conservação Estratégica, nos últimos quatro anos foram extraídos 6.584 quilos de ouro de forma ilegal das terras Yanomami. Ou seja, mais de um bilhão de reais foi embolsado por empresários de maneira irregular através do garimpo em Roraima. Esses representantes indígenas afirmam que ainda existem garimpeiros atuando em terras demarcadas e ainda denunciam que o governador de Roraima, Antônio Denário, contribuiu para a evolução da exploração de ouro em terras Yanomami. A coordenadora de Roraima, ele está apoiando os garimpos, ele está apoiando para fazer um projeto ilegal na terra Yanomami. Ele não tem a favor, ele encontra por Yanomami, ele está apoiando sim. O governo do estado de Roraima, nós consideramos ele como antidíno, porque ele já fez dois projetos para poder liberar o garimpo com uso de mercúrio aqui em Roraima. Ele disse que é fora de terra indígena, mas não existe garimpo fora de terra indígena. Todo garimpo está dentro de terra indígena. E outro que ele fez, outro projeto que não pode destruir o equipamento de garimpeiros, porque isso causa problema para os garimpeiros. Então, o governo ele apoia o garimpo ilegal dentro das terras. Para esse especialista em direito administrativo, o governador de Roraima, Antônio Denário, deve destituir imediatamente o piloto do seu gabinete, em caso de constatação do envolvimento de Marco Miller com o garimpe legal, além de explicar oficialmente qual era o real cargo exercido por ele no seu governo. Eu tenho que sim investigar o que está acontecendo, instaurar o devido processo administrativo e, caso sejam comprovados os indícios de irregularidades, deixam de ser indícios e passam a ser irregularidades comprovadas. Neste momento, não há de se falar em exoneração, e sim em destituição do servidor. Qual a diferença entre ambos? Exoneração, estou me livrando do problema. Destituição, mandei investigar, comprovei e demitiu. As investigações da Polícia Federal concluíram que os pilotos que atuam no garimpo acabam fazendo parte da organização criminosa de maneira ativa. A polícia solicitou à Justiça que os outros pilotos de avião e helicópteros citados na investigação sejam proibidos de entrarem nas terras Yanomami e passem a ser monitorados eletronicamente. Em caso de descumprimento, a investigação solicita que a medida seja convertida em prisão preventiva imediata. Eu quero deixar algo explicado para você que nos acompanha em todos os estados que compõem o norte do Brasil. Nós recebemos uma nota da FAB, a Força Aérea Brasileira, que diz o seguinte, abre aspas, Márcio José Miller não tinha nenhum vínculo com a Força Aérea Brasileira por ter sido dispensado após servir como soldado em 2005. Já o irmão dele, também não consta que ele tinha sido militar da FAB. Fecha aspas. Isso mesmo que você acabou de ver na reportagem. Mais de um bilhão de reais, mais de seis toneladas de ouro ilegal. Tudo isso nos últimos quatro anos de garimpagem ilegal no estado de Roraima. E tudo isso apoiado pelo governador do estado de Roraima, que custou vidas de indígenas e Anomami. Nós acabamos de ver dois indígenas reivindicando um direito básico garantido pela Constituição Brasileira. O direito à vida. O direito que deveria ser defendido pelo governador de Roraima, Antônio Denário. Dentro dessa grande guerra que se estabeleceu entre garimpeiros, entre comunidades tradicionais, entre a tribo Yanomami, quem sempre sai perdendo são os mais fracos. Os que não têm quem possa estar ao lado. O poder público fica ausente. Infelizmente, casos como esse que o próprio governador de Roraima sanciona leis para beneficiar a extração de ouro. Uma dessas leis sendo sancionadas pelo governador é a liberação do uso do mercúrio. Um metal pesado e que causa um impacto muito grande no meio ambiente e nas pessoas. A outra seria a destruição dos equipamentos utilizados pelos garimpeiros, caso aconteça uma operação. Esses equipamentos não poderiam ser destruídos. Esse é o comprometimento do governador de Roraima, Antônio Denário, com os povos tradicionais, com os Yanomami. E a gente continua acompanhando de perto esse caso de cassação do governador de Roraima, Antônio Denário. Eu quero pedir para você que nos acompanha também nas redes sociais, não deixe de enviar a sua denúncia para o Norte Investigação. Você aí do Acre, Amazonas, Roraima, Tocantins, Distrito Federal, o nosso telefone está à sua disposição. O DDD é o 92, o número é o 9297-2401. Você de todo o Brasil, nosso muito obrigado pela sua audiência. E não esqueça, o Norte Investigação está de olho.